Boa noite, João! Boa noite, pessoal aí de casa. Mais uma vez, eu, Milor, responsável técnico da Netan de Cianorte, estou aqui para trazer mais uma dica para vocês. E a dica de hoje é o BB Queen. É um balme que você pode levar na sua bolsa para onde você quiser. Ele serve para usar tanto em cabelos molhados, secos, pós e antes da escova. Sinta-se à vontade para usar o seu balme a hora que você quiser e a garantia de não haver resíduos e não sobrar peso. Atenção, pessoal! Para você que gostou das nossas dicas, entre no nosso site. Lá você vai encontrar os 5 salões mais perto da sua casa. Procure lá, ache o seu salão e encontre os produtos da Netan.